Agora também não deixe muitos bibelôs à mostra. Ganhou aquele vitalino ou aquela garrafinha de areia como escultura, lembrança de Ilhéus, guarda isso que não é muito legal, né? Deixa a amostra só com coisas mais caras. Ar-condicionado só com controle remoto e não chame o amo. Tipo, Pierre! James! Não, use sempre um sininho ou um ramal pra ele. Você liga o ramal, ele vem. É um e-mail do Clayton Sequete Miller, de Ibirubá. Que difícil isso, Rio Grande do Sul. Olá, Marcelo. Primeiramente, parabéns pela programação que está cada dia melhor. Você vai ver amanhã com a TV Senado. Bom, eu estava lendo que agora querem fazer do hobby de DJ algo facultativo. Quer dizer que, para ser DJ, precisa ter curso superior em DJ-ologia? Queria saber como seria um curso de DJ na faculdade. Obrigado, Clayton Müller. Ele assina como ufólogo. Posso responder essa aí, rapaz? Pode. Eu vou falar para esse cara, eu sou DJ, rapaz, e eu não preciso de aula de escola de DJ nenhuma não. Isso é uma apagaçada. Precisa sim. Vamos à primeira aula de DJ aqui, vamos à primeira aula. Ah, meu Deus. A aula de hoje, Girando o Bracinho. Tipo assim, enquanto a galera dança, vai. Muito bem. Aí, quando você passa do Girando o Bracinho, tem o Girando o Bracinho 2, que é assim, ó. Pra agitar a galera. Aula número 3, o contato de drogas para viabilizar a rede. Oi? Ô. O que que é? O que é? O que é? O que disseram aí? Foi alguém que disse, ok, vamos continuar o programa. É um negócio absurdo, né? Curso de DJ. Ah, meu Deus do céu. Nego, não tem que arrumar o que fazer. Vai arrumar o que fazer, moleque. Bom, na aula de hoje, vamos aprender que, depois de Glória Stephan, jamais toque aba. Tipo, como é que é esse curso, né? Não, nem sei. Ó, e te digo mais, DJ rock'n'roll, que DJ rock'n'roll mesmo toca fora do tempo. Falei. Falou, tá falado. Ó, lua, vem iluminar a escuridão. Por quê? Passa o dia inteiro a se esconder sem parar. A noite chega e vem iluminar. Por quê? Se a terra é azul, a lua é branca. Dá paz das cores do união. Ó, lua, vem embalar os casais que tão se agrando por trás. Que sapateza, que sapateza, que sapateza. A lua é minha amiga, com certeza. Oi, que sapateza, que sapateza. A lua é minha amiga, com certeza. E o meteoro, meteoro vai cair. O abalo sísmico vai provocar. Eu não gosto, paro os céus, eu oro. Ó, Deus faz parar o meteoro. Se ele cair, em mim já era. Abri na minha cabeça uma cratera. Valeu, galera, é isso aí. Tem que se me não chucar buraquinho. Bem-vindos, vem amanhã. Valeu! Bora pra onde? Ah, vamos pra lua, né, rapaz? Pra lua! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.